Amaré do Rio, baseinha mano, até agora nada, só uns bagrinhos, aí vamos mudar agora de opção, vamos botar uma isca boa aqui agora, isso daqui é artificial, aí ó, pescocinho de galinha aí, ó, aí, os peixinhos vão cair pra dentro agora, agora vai, camarão deu certo, vai dar certo no pescoço, vamos pegar uma cumbaca, aí ó, vou pegar uma cumbaca gigante agora